Olá, família Através dos Espelhos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conhecer a Fábrica do Samba. A Fábrica do Samba é um lugar que, se eu não me engano, a Prefeitura criou para reunir as coisas das escolas de samba. Então, as alegorias, que são os carros, e também o lugar onde ficam as fantasias, né? E aí fica tudo nesse lugar. A gente vai desfilar esse ano pela Acadêmicos do Tatuapé, e já está na semana do desfile, então a gente vai lá provar a nossa fantasia. Eu não conheço lá, vou crescer junto com vocês, mas nesse vídeo a gente não vai mostrar a fantasia porque é surpresa até o dia do desfile, né? Eu estou meio rouca, e abril está sendo um mês bem puxado, na verdade. Hoje eu fui fazer exame, é muito importante. Façam exame, especialmente mulheres, façam exame preventivo. E aí eu estou meio rouca, não sei se eu peguei muita friagem. Mas é isso, vamos que vamos. A gente está bem cansado, mas acho que vai ser bem legal. E eu vou tentar mostrar tudo para vocês. Estamos tendo vídeo todo dia de abril, então se inscreva no canal, já deixa seu like. E a gente está mostrando bastante coisa dos bastidores do desfile também. Comenta aqui se você quer que a gente grave também no dia do desfile. Estamos saindo, está super escuro. São duas fábricas, a nossa comenda do grupo especial é no Bom Retiro, mas a gente vai de carona. Bom dia pessoal, escolhi terminar esse vídeo de manhã porque a gente chegou exausto, assim. Tipo, eu só queria chorar e dormir de tanto cansado. Eu tinha feito o exame de manhã também e agora eu estou rouca. Eu estou pegando bastante pesado comigo mesma, nós dois estamos porque a abril está tendo uma rotina insana. Mas enfim, ontem demorou bastante para a gente ver as fantasias porque a gente não tinha ido provar ainda. Então eu tinha que ajustar. Acho que deu para vocês verem, são vários galpões. Cada galpão é de uma escola e lá dentro as fantasias e os carros alegóricos são feitos. Os carros já saíram de lá, eles já estão tipo na Embi agora, mas todos os carros ficam lá também. E é muito legal, adorei conhecer. E fico alerta, se você tem o sonho de desfilar, saiba que tipo, é muito comprometimento, você vai ter que ir nos ensaios, você vai ter que provar roupa. Mas está sendo uma experiência incrível. Então muito obrigada por vocês terem assistido, se inscrevam no canal, deixem o like. Até o próximo vídeo.